Pequenas viagens, continuando o passeio pela cidade de Araras. Agora dar um rolê nas ruas de Araras. Por ser dia de domingo, a cidade está bem tranquila. A cidade está bem tranquila. Estou chegando próximo da Praça da Basílica de Araras. Essa é a Basílica Menor de Nossa Senhora do Patrocínio, que fica no centro da cidade de Araras. Música... 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 Música...